Música Os novos conselheiros tutelares de Açailândia tomaram posse na última sexta-feira em uma cerimônia realizada no Cine Teatro da Secretaria Municipal de Cultura. A eleição aconteceu no dia 6 de outubro, onde foram eleitos cinco titulares e cinco suplentes. Mais um desafio aí que os novos conselheiros tomam posse hoje, mandato de quatro anos. Eles estão aí para proteger as crianças do município de Açailândia e a sociedade espera muito deles, já que eles foram eleitos aí democraticamente. E a gente espera também muito trabalho e um grande desafio. Eles vão atuar na gestão de 2020 a 2024. O trabalho dos conselheiros é fiscalizar, atender, bem como agir se houver violação nos direitos das crianças e adolescentes. Um desafio muito grande, né, mas que eu creio em Deus, né, primeiramente, que ele vai dar força, né, para a gente estar vencendo. Já empossada, né, eu acredito que vai dar certo. Vou fazer o melhor, né, pela nossa cidade, pelas nossas crianças, né, da nossa cidade. O procurador do município, doutor Renan Sorvos, esteve presente e falou da importância do trabalho que é desenvolvido pelo órgão. O município de Açailândia prestou todo o auxílio ao Comuca e à comissão eleitoral e agradecer aqui também que auxiliou nesse processo eleitoral o Ministério Público em que desempenhou um papel fundamental dentro da legalidade no processo de escolha dos conselheiros. E os conselheiros, conforme já disse, eles possuem fundamental importância. E o prefeito Aluiz sempre colocou à disposição para que, dando suporte para toda essa, como o CA e os conselheiros eleitos. Com a posse dos conselheiros, encerra-se aqui toda a questão do processo. E agora eles começam essa gestão, que é de 2020 a 2024. Damos por concluído o processo e acreditando que o Conselho Municipal, como o CA, desempenhou da melhor forma possível. Prefeitura Municipal de Açailândia. De mãos dadas com você!